Está chegando uma excursão aqui de Porto Alegre, com 60 pessoas. E antes de começar o show, o show hoje é o humorista D.S. Ferrer, o famoso humorista. Quem já me viu na TV, levanta a mão. Só os meus irmãos, meu amigo. Eu estive no João Soares, três vezes, no Faustão 4, no Tom Cavalcante 30, mas ninguém o viu. Foi sempre no dia que tinha jogo na Globo. Antes de começar o show, vai ser com a participação super especial do Fabrício. Fala, Fabrício Silva, Fabrício. Silva. Não tem problema com Silva? Não. Tem o falso Silva, né? Tem eu aqui também? Tem o Silva ali. Tem outra Silva aqui também. Eu acho uma frescura, ninguém vai usar o Silva. Toninho, quer Silva? Não, mas ela é. Mas eu que sou coitinho. Não é coitinho, não. É coitinho. Sabe o que a mãe erra? A mãe erra. Ah, bota coitinho aqui. Você sabe que coitinho é uma transa de animal pequena. É um pequeno coito. Coitinho Ferré. Meu nome é Décio coitinho Ferré. Ou seja, Décio é o décimo filho. Então é décimo filho, pequena transa de animal, ferro de macaboi. Ferrete. Ou seja, o nome de merda. Eu queria que você soubesse que eu tenho um apoio cultural do Diabluras, da Jô, do Giovanni. Também eu tenho a parte de assessoria de imprensa, que é do Gangrena, lá na frente. Com a tesão. Aqui eu peço uma salva de palmas.